Muito bem, um homem de 37 anos foi preso em Monte Sião, no sul de Minas, suspeito de furto de carros. Segundo a polícia militar, um dos veículos teria sido furtado em Ouro Fino. Que carro é aquele ali? Você viu o livro aqui? Hã? Voyajão? O cabô... O cabô... O cabô... Olha lá! Ah, pelo amor de Deus, velho! Além de ladrão, tem que ser burro demais, velho! O cara é ladrão de carro, mas rouba um Voyajão, velho, e um golzão quadrado. Ah! Rouba um carro melhor, meu filho! Não é possível! Rouba um... Esse golzão quadrado aí não dá nem pra levar namorada. Apesar que esse Voyajão preto... Eu tinha um Voyajão preto, nossa, não tava conhecido como marmitão. É. Só entrava e saía... É... Deixa pra lá. Comida, é. Amonhazado, né? Tava tudo no Voyajão, meu. Mas é que o cara vai roubar um Voyage preto e um Gol quadrado branco. Ah! Por que você não rouba um Fusca? O carro seria ter sido furtado em Orofino, cidade que fica meia hora de Monte Sião. Eduardo de Almeida Pereira, conhecido como Lalao, reagiu à abordagem e um dos militares acabou ferido. Mais informações com o nosso repórter Rafael Silva. Balança! Oi, Tibé! Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, essa ocorrência teve início depois que, segundo a polícia militar, Eduardo de Almeida Pereira, de 37 anos, conhecido como Lalao, teria furtado um carro que estava estacionado na porta da casa da vítima, na cidade de Orofino. A PM recebeu informações de que o suspeito costuma cometer este tipo de crime na cidade e sempre se esconde em cidades vizinhas. Com estas pistas, os policiais foram para Monte Sião e, durante o patrulhamento, encontraram o carro que havia sido furtado. O veículo estava abandonado em uma rua. Enquanto a PM registrava o boletim de ocorrência, percebeu que um outro carro, também fruto de roubo, passava pelo local. Os policiais, então, foram atrás deste veículo e, quando abordaram o motorista, descobriram que se tratava do Lalau, o suspeito de cometer os furtos. De acordo com a PM, o homem resistiu à prisão e agrediu os policiais com socos e chutes. Um policial teve uma fratura em uma das mãos. Eduardo Almeida acabou sendo imobilizado e preso. Com ele, foi encontrada uma chave micha que é usada neste tipo de crime. E tem um outro detalhe. Segundo a polícia militar, a filha dele, de 12 anos, estava dentro do carro furtado e acompanhou tudo. A menor estava com R$ 190,00 em dinheiro e um celular. Tudo foi apreendido. No carro, também havia folhas de cheques que estavam em um malote roubado na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo. O Lalau é bem conhecido no meio policial e tem várias passagens por diversos crimes. Neste caso, ele pode responder por receptação, corrupção de menores e lesão corporal. Ele foi levado para o presídio de Pouso Alegre e a menor foi entregue para a mãe. Voltamos ao estúdio. É com você, Tibé.